Gente, que linda a coleção da Seconello. A Clara Mota aqui no CCAB Petrópolis já está recebendo o verão e olha que perfeita. Tem um detalhe da transparência que o pé fica bem à amostra. Olha esse escarpão, mesmo no verão a gente tem a presença forte. Tem um outro escarpão assim no estilo Chanel, salto mais baixinho, mas também super charmoso. Quem gosta de plataforma vai se render a essa estrutura rústica, um saltão, mas que compensa por causa dessa altura na frente. E pra gente encerrar, eu queria falar sobre esses modelos aqui. Tem o romantismo do laço, mesclando com a transparência e aqui o nude com o preto também numa proposta bem interessante, vazada. A Seconello é uma marca que as clientes da Clara Mota adoram e a gente já está recebendo esse verão, portanto passe na loja pra conferir de perto e já garantiu o seu.